Olá pessoal, estamos de volta aqui então com os alunos do curso de agronomia que são os responsáveis pela Agro Avaré Júnior. Como eles já disseram, mais uma inovação da Faculdade do Vale de Avaré, onde eles, alunos, juntamente com os professores, eles prestam assessoria agropecuária para todos os agricultores, pecuaristas, você que é pequeno porte, que tem às vezes dificuldade financeira de ter um apoio, de ter um projeto, procure a Agro Avaré Júnior, que os alunos estão lá e todos eles assessorados pelos professores da Faculdade do Vale. Agro Avaré, que esses professores têm mestrado, doutorado e eles têm conhecimento da área, não só teórica, como prática. Diga uma coisa, Brian, qual o interesse de vocês em participar da Agro Avaré Júnior? Ah, primeiramente, é colocar em prática tudo que a gente aprende na faculdade, né? Todo o teórico que a gente tem na faculdade é para colocar em prática no campo, né? Para ter uma... Uma vivência prática do teórico. Teoria junto com a prática. Teoria junto com a prática. E tem a teoria aqui e prática lá. Prática lá. E lá também os professores, eles auxiliam, além da prática, a teoria também junto. Tudo junto. Sim, tudo junto. Legal isso daí. E conta como... Isso daí vai ser importante na hora que vocês terminarem o curso também. Isso daí vai para o currículo de vocês. Sim, conta como experiência profissional. Você pode colocar no currículo como experiência profissional. Porque muitas vezes, quando vai procurar um emprego, a pessoa exige experiência profissional, anterior. E isso conta como... Legal isso, hein? Já durante a faculdade você já pega isso daí e já fica para o currículo. Exatamente, porque é uma empresa, né? Sim. A gente participa desde do financeiro, de projetos, de tudo. Então a gente está ali na empresa, vivendo a empresa. É a mesma coisa quando a gente for no mercado de trabalho. Vai ser a mesma coisa. A gente já passou por tudo o que a empresa está passando também. Exatamente. E que nem agora, nós que estamos começando, a gente já entrou como o diretor da empresa. Mas os novos membros do futuro, eles têm que entrar para fazer parte da diretoria. Eles têm que ser membro de... Fazer parte subordinado a alguma diretoria, né? Sim, sim. Ser um tipo... Para depois ocupar esses cargos. Um trainee, um estagiário. Exemplo do auxiliar de projetos. Nós temos seis auxiliares de projetos, né? Que fazem parte da equipe do nosso diretor de projetos. Nessa próxima eleição, eles já vão poder concorrer com diretores, presidentes. Ah, entendi. Eles... Todos os alunos. E os novos que entrarem, não vão poder concorrer como diretores. Eles têm que entrar, porque tem que ir subindo dentro da empresa. É uma empresa. É uma empresa. Os auxiliares, a gente achou muito legal, que eles são do primeiro, do primeiro termo, do terceiro termo, que tem ainda um caminho grande até o fim da faculdade. Que projetos que vocês já elaboraram lá? Dentre alguns projetos que a gente já fez, os principais são um projeto de irrigação, que foi um projeto grande de irrigação, um projeto de piscicultura e também projeto comunitário, que foi uma horta comunitária que a gente fez também. Dentro de todos os projetos, esses foram os principais. E o dia de campo do milho. Isso, que está em... Que está em andamento lá na fazenda da faculdade. Já foi plantado. Nós é que elaboramos como que ia plantar toda a elaboração. Desde o começo até agora estamos no meio da execução. Sim. E estamos encaminhando um evento agora em... Para o final do mês. Começo, final de junho, começo de julho, um evento. Porque além de vocês fazerem o projeto, depois vocês acompanham o projeto. Isso, a gente acompanha o projeto. Desde o começo até o fim. E quanto tempo, mais ou menos... Por exemplo, você falou da piscicultura aí. Você montar o projeto, isso, aquilo. Quanto tempo vocês ficam acompanhando esse projeto? Acompanha o tempo que for necessário para ele começar a caminhar sozinho. Isso. Daí, a partir disso daí, eventualmente, se precisar, a pessoa volta lá para acertar o rumo só. Isso. Exatamente. O custo de projeto? Então, o custo de projeto nosso, como o Felipe falou, é muito baixo. Como nós somos alunos, nós não estamos atrás de lucro, de nada. Nós estamos atrás de aprendizagem, de experiência profissional. Então, nós só cobramos o custo, praticamente o custo de execução do projeto. A gente só coloca um pequeno lucro em cima, para a gente pagar nossas despesas, né? Kilometragem, que a gente usa nossos veículos, pagar nossos impostos, só para manter a empresa mesmo. É basicamente um terço do que cobraria um profissional. A média, não mais barato nem o melhor, entre a média, entre um terço para menos, é o nosso custo. E as pessoas, na verdade, muitos não vão lá, porque não conhecem, né? Isso. E o nosso intuito é começar com o pequeno produtor, o ferante, se ele produz 10 pés de alface, se a gente ajudar ele a produzir 11 ou 12, ele está tendo um lucro de 10, 20% a mais do que ele teria. Que, para ele, representa uma grande diferença no final. Os alunos, como vocês já disseram, vocês aceitam só os alunos da faculdade do Vale, que é a extensão da faculdade do Vale. O aluno que tem interesse, o que ele deve fazer? Ele tem número limitado, ou não? Não, depende do projeto. Se a gente pegar um projeto muito grande e precisar de mais gente, a gente abre um edital, a gente coloca no mural da faculdade um edital, a gente posta nas redes sociais e os interessados vão se inscrever nesse edital. E a gente vai selecionar para esse projeto. Agora, todo ano, na eleição, como a gente falou, troca a diretoria e já tem uma nova leva do pessoal. E, através desses editais, quando o projeto é grande, abre-se para pessoas que não fazem parte da empresa, elas fazem parte daquele projeto e depois elas saem. Daí elas podem voltar na eleição. Para participar da empresa. Isso. Entendi. E o que vocês esperam do futuro da Agroavaria Júnior? Olha, sinceramente, nós esperamos que ela decole agora, né? Nós estamos no último ano já. Sei. Agora, em dezembro, a gente já sai, já faz uma nova eleição. Quanto tempo foi que vocês montaram? A gente já está desde o começo de 2017 tentando abrir. Foram oito meses. Burocracia. Muita burocracia. Oito meses tentando arrumar nada. Aqui em Avaré, ninguém sabia o que era. E é nova, né? É, porque de empresa júnior de faculdade particular na região é a única e acho que entre público, acho que só a Unesp tem lá, ou as dela tem algumas lá na Unesp, mas fora isso, acho que não tem. Faculdade particular é muito difícil ter aqui na nossa região aqui. Sim. E é uma... Aqui em Avaré é a primeira. Mesmo que não seja para contratar o pequeno agricultor ou o agricultor ou o grande, enfim, quem tiver interesse pode ir lá na fazenda conhecer. Pode conhecer, pode conhecer, com certeza. Entra em contato com a gente, a gente leva na nossa sede para conhecer tudo, a gente mostra o projeto que a gente fez. Sim. Tudo, a gente tem que mostrar a nossa empresa, né? Sim, sim. A gente tem que mostrar. Qual o horário que, se a pessoa quiser direto lá na fazenda do Vale, que é aqui na... Para quem não conhece, aqui na ESP 255, você passa o posto de guarda, logo à frente lá, você vai encontrar a esquerda, indo daqui para lá, de Avaré para a represa, você vai ver lá a fazenda do Vale. Tem gente lá que horas? Estou passando em frente, ela vai falar, vou lá conhecer. Das nove ao meio-dia e das duas às cinco. Sempre terá lá alguém para receber. Sempre terá alguém lá. Sempre terá. É quilômetro 267. Quilômetro 267 da ESP 255. É isso? Exatamente. Tem a placa lá da fazenda do Vale, lá, é só entrar lá. É a primeira... Tem o primeiro prédio ali na rotatória, dentro da fazenda já. Certo. Pessoal, fique à vontade aí agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, para nós finalizarmos esse bate-papo. Eu te queria agradecer o convite de poder estar aqui hoje. agradecer aos nossos professores, que desde o início abraçaram a causa, eles dão suporte, tem dia que liga à noite para eles, a hora que for eles respondem. O apoio que a faculdade deu, através da Renata, do Evandro, do doutor Cláudio, que eles desde no início gostaram da ideia e falaram, vamos levar para frente, e agora ela está caminhando bem. Que bom, hein? Pessoal, muito obrigado. Projetos que vocês tiverem lá, que for interessante, que vocês acharem interessante, dá uma ligadinha para nós, vamos divulgar mais isso daí. Vocês venham mais vezes aqui, vocês têm o meu contato. Olha, nós estamos fazendo um novo projeto, acho interessante passar para a população, para a população conhecer, o dia que vocês quiserem aqui, historiar um projeto tipo da piscicultura, como que é feito, porque não é uma coisa tão comum. Mesmo os outros projetos aí, um dia de campo, você fala um dia de campo, é comum para vocês, agrônomos. Para muitos que estão assistindo, como que é um dia de campo? Porque daí vocês vão explicar para nós também, ó, tem uma área de tanto, nós vamos plantar tanto, vai colher tanto, e o preço como varia. Então, eu achei até interessante vocês montarem alguma coisa assim, para trazer para nós, para explicar como que funciona. Nós estamos aí de portas abertas. Será um prazer. Será um prazer retornar sempre que... Sim, montem os projetos lá e apareçam aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Pessoal, nós encerramos aqui, então, o bate-papo com os alunos do curso de agronomia. Vejam que interessante. Nós temos, dentro da faculdade, na cidade de Avaré, uma empresa formada por alunos. Alunos do curso de agronomia que estão preocupados em unir prática e teoria. Mais do que isso, levar os seus conhecimentos para os agricultores. Nós sabemos que a agropecuária é abandonada pelo governo. E eles têm esse projeto que pode ajudar você. Você, pequeno agricultor, que muitas vezes não tem condições de pagar uma assessoria. De repente, você vai lá, conversa com o pessoal, vai aumentar a sua produção e, aumentando a sua produção, você vai ganhar mais e assim sucessivamente. Procurem eles lá na Fazenda Eduvale, que está na SP255, quilômetro 267. Ou qualquer dúvida, procure a Faculdade Eduvale. Procure a Faculdade Eduvale e vocês terão todas as informações. Muito obrigado e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho